Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante Porém o lançou no seu nariz e um freio na sua boca E farei voltar por onde veio e contra ti nenhuma flecha atirará Hoje recuperado eu levo a vida melhor, ressocializado eu palestro pros menor Pra que eles não se iludam com o que a vida ensina, estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima Hoje recuperado eu levo a vida melhor, ressocializado eu palestro pros menor Pra que eles não se iludam com o que a vida ensina, estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima Receba a vida agora, receba a cura, receba a vida agora, receba o sopro de vida Receba nesta noite o sopro do Espírito, receba a vida em nome de Jesus Receba a vida agora, receba a vida agora, levante a sua mão, comece a sentir o sopro do Espírito Santo Você fala bem alto, as palavras como eu vou dizer, tu vai dizer Senhor Jesus Salva a minha família Senhor Jesus Me abençoa Quebra toda maldição Contra a minha vida Senhor Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Elias Vai amarrando os demônios, agora pai Vai queimando toda a infecção, todo o poder da estreva e todo o mal Porque eu estou cramando e estou rogando Ao Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Elias O Deus que abriu o meu vermelho Deus que está acima do terceiro céu Quando eu soprar, os demônios vão sair e vão levantar todo mundo Olha só quando eu soprar Bate palma para Jesus Gabriel mete a espada no estômago dela Eu quero ver o estômago dela mexer E arranca essa aranha maligna que está comendo o estômago dela Arrancando isso, olha o anjo mexendo Vai mexendo, Gabriel, isso, vai mexendo o estômago Olha a cirurgia sendo feita Olha aí, olha a cirurgia sendo feita Olha aí, o demônio perdendo Olha aí, olha aí o anjo tocando É a luta espiritual O Senhor está curando ela Ela está sendo curada nesta noite É nesta noite, é noite de poder Olha o anjo tocando Olha a cirurgia sendo feita Em nome de Deus Acabou, minha filha Levanta sozinha Não pega ela não Levanta, minha filha Sozinha Levanta com garra Você não bota a mão nela não Fica em pé, minha filha Recebe a cura Isso, isso, isso Isso Não tem mais nada em você Vem aqui perto de mim Vem andando Vem, meu amor Vem, meu amor Tu não está nem cansada Você está Vem, meu amor Bate palmas, igreja Olha como é que você está diferente Você está sentindo diferente Você está sentindo diferente Está sentindo curada Dá um pulinho para a gente ver E isso, tu podia pular assim, menina Está rindo e tudo Dá mais um pulinho para a igreja Ver o poder de Deus Dá mais um pulo, minha filha Olha aí, vê se está sentindo alguma dor Está sentindo alguma dor Ela está com a enfermidade dela, moço O câncer de estômago O que é? Câncer de estômago Câncer no estômago dói muito, meu Deus Ele é médico? Ele é médico? Mas ele não teve o poder para te curar Mas o médico dos médicos te curou nessa hora Doutor Essa enfermidade que está nela Se ela pular assim, dói, não dói? Muito Dói muito, né? Pula aí, minha filha Para a gente ver Pula Está doendo, minha filha? Não está doendo Eu pergunto, doutor Doutor Cientificamente, ela podia dar esse pulo? Não No momento, não Agora, tu vê que mistério profundo A moça está pulando Irmão, essa moça que está aqui Segundo a minha filha falou Agora que ela disse Que só tem sete dias de vida Os médicos Deu sete dias de vida Eu já vejo um erro gravíssimo nisto Porque A vida está na mão de Deus E ninguém pode dar diagnóstico Do número de dias Para sobreviver Então é mentira O doutor que está aqui Me perdoe Doutor, eu vou só falar uma coisa para o senhor Não te falar dentro da medicina Mas no livro de Jó Capítulo 13, versículo 4 A Bíblia foi escrita sete anos atrás Nem o senhor, nem eu existia Nem tampouco o Brasil Abre a tua Bíblia em Jó 13, 7, 4 Para o doutor ler Eu quero que ele leia Para entender a ciência E Deus a irmã também entenda Você não está sentindo dor ou não? Está sentindo? Está sentindo dor, minha filha? Está sentindo nada Jó 13, 4 Doutor, leia aí Para o senhor entender O que é que Deus diz Não é eu, tá? Eu não quero que o senhor tome isso aí com ofensa 13, 4 13 Vós, porém Besuntais a verdade com mentiras E vós todos os seus vetos Que não valem nada É a Bíblia que está bom aí Vê se o senhor entendeu O que eu quero explicar Por que o senhor está falando Dessa maneira e tão radical Porque a medicina Ela gera uma mentira Diagnósticos mentirosos Como por exemplo Câncer E AIDS São pragas São AIDS Apocalipse São seres vivos Eles sabem como médico Que quando você pega um aparelho E você examina Você vê os vermes Da enfermidade Vê os Aqueles são demônios Aqueles são demônios Que eles são expulsos Pelo nome de Jesus Não existe antídono Contra nenhum tipo de demônio Não tem o nome de Jesus Amém 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 Obrigado.